Vai ter azar igual esse caboclo que eu nunca vi viu Cortaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira, é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até a bola perdida tá tendo mais um do que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebine a perder, só no tempo pra sentar, nunca preciso ligar pra você Bebine a bicicleta, bebine a bicicleta Bebine a bicicleta, bebine a bicicleta Bebine a bicicleta, bebine a bicicleta Aperte o play, recorda o melhor do CDN de o Remix Vou dar uma luz, perdi o meu emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que ia acontecer? Até a bola perdida, tá tendo mais um do que ele Bebine a bicicleta, bebine a bicicleta Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebine a bicicleta, bebine a bicicleta Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebine a bicicleta Bebine a bicicleta Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebine a bicicleta Bebine a bicicleta Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebine a bicicleta Disciplina, disciplina, disciplina